Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Nessa aula aqui vamos dar continuidade no nosso curso de C Sharp. E agora também tem uma novidade que eu criei um fórum para a gente tirar as dúvidas do curso e também outras dúvidas. O fórum está aberto para quem quiser se inscrever. O link está aqui na descrição dessa aula. Clica lá, faz o seu cadastro, é gratuito. E vamos lá trocar informações, conhecimentos sobre a linguagem C Sharp. E também se ficar alguma dúvida a respeito de qualquer uma aula aqui do curso, é só abrir uma pergunta lá. Então vamos aqui para a nossa aula de hoje. Nessa aula aqui nós vamos colocar um novo requisito aqui no nosso sistema. Nas aulas anteriores, na última aula a gente viu a última estrutura de repetição. E agora nós vamos colocar essa estrutura de repetição aqui também no nosso programa de calcular a média. Então vamos recapitular aqui. Quando a gente fez a primeira versão aqui do programa de calcular a média, ele terminava aqui no mostrar o cálculo para o usuário. Aí depois a gente entrou nas estruturas de controle de fluxo. Aí a gente abriu novos requisitos aqui na estrutura de controle de fluxo. Verificar se a média é maior ou igual a 5, o aluno vai estar aprovado. Se a média for entre 4 e 4,99, o aluno está de recuperação. E se for menor que 4, o aluno está reprovado. Agora nós vamos colocar um novo requisito aqui. Nós vamos colocar uma estrutura de repetição aqui para a gente melhorar o nosso programa. Quando a gente executa o programa aqui uma vez, eu vou executar ele. Vou dar o start aqui nele. Quando a gente vem aqui e executa o programa uma vez. Vamos pôr o João aqui, vamos digitar as notas. Opa, dei um enter a mais aqui. Vamos voltar lá. João. Beleza, o aluno está aprovado, terminou aqui. Agora, se eu quiser fazer uma nova cálcula de média para um outro aluno, teria que executar o programa novamente. Agora nós vamos entrar nas estruturas de repetição para a gente perguntar para o usuário se o usuário deseja calcular outra média. Deseja inserir um outro aluno aqui, calcular uma média de um outro aluno. Vamos fazer isso. Então, eu vou colocar aqui um novo requisito. Perguntar para o usuário se deseja calcular outra média. Bom, a melhor estrutura de repetição que a gente pode utilizar aqui é a do while ou a somente a while. Porque a gente não sabe quando que o usuário vai parar de calcular a média. Ele pode executar uma vez e parar. Ele pode executar duas, três, cinco, dez, vinte vezes, assim por diante, sem parar. Então, com a estrutura de repetição for, a gente não consegue ter esse controle. Porque as estruturas for, ela termina, ela tem um término específico. Ela faz a quantidade de vezes que tem que fazer e termina. Já as estruturas que tem a expressão de teste, ela vai continuar fazendo enquanto a expressão for verdadeira. Então, a gente vai perguntar para o usuário se ele colocar que sim, que quer calcular a outra média. Ele vai voltar e pedir as informações de novo para o usuário. Para inserir o nome do aluno, pedir as médias, tudo de novo. Bom, então vamos começar a fazer isso aqui. A gente precisa declarar uma nova variável, que vai ser a variável para a gente verificar se foi informado sim ou não. Se deseja continuar ou não. Então, vamos pôr aqui string. Tudo minúsculo, string. E eu vou pôr aqui pergunta, o nome dela. E já vou iniciar ela aqui como s. que sim, que eu quero fazer uma interação. Eu quero fazer um cálculo de uma média. Agora a gente pode decidir se a gente quer utilizar o while ou o do while. Pelo while, como a gente já setou aqui a variável como s, então a gente já pode fazer uma verificação da expressão. A expressão vai estar verdadeira e ele vai entrar e executar o programa. Agora, se a gente não tivesse setado nenhuma informação e ia setar depois, aí a gente teria que usar o do, que o do faz a primeira execução e depois ele faz o teste no final e se vai executar novamente. Então, vamos utilizar aqui o while que a gente já colocou, iniciou a variável como s. Então, vou pôr while, tab para ele já preencher aqui para a gente a estrutura e já vamos colocar aqui a nossa variável pergunta para a gente fazer a verificação. Então, faça enquanto pergunta for igual a s. Então, eu estou indicando aqui, a gente pode até abrir um espaço aqui para ficar mais legível, né? Se for igual a s. Então, se for igual a s, a gente vai executar todo o nosso programa. Então, eu vou pegar daqui até o break, né? O break já tem que estar lá dentro, né? Para a gente ver o resultado do... Ah não, o read aqui vamos deixar para fora mesmo, tá? Para fora da estrutura while, tá? Vamos deixar aqui. Bom, aqui ele vai imprimir todas as informações, né? Agora, o que a gente precisa fazer? No final aqui do switch, onde a gente está verificando lá as amédias, agora a gente precisa perguntar para o usuário, né? A gente precisa colocar lá se ele deseja continuar e fazer o cálculo de outra amédias. Então, eu vou colocar assim, console. A gente vai pedir a entrada de dados, né? Ponto white line, somente write, né? Deseja calcular outra média. Aí a gente pode fazer o seguinte, aqui a gente põe s barra n. Dois pontos, espaço, ponto e vírgula. Aí a nossa pergunta vai ser igual ao nosso console.readline.toLower, tá? O que quer dizer isso aqui? Que eu vou transformar lá, né? Todas as entradas que o usuário digitar em minúsculo, porque aqui eu estou colocando, né? Eu estou colocando a verificação em minúsculo. Lembrando que toda verificação de string, a gente precisa identificar se é maiúsculo ou minúsculo, né? Ela é case sensitive. Então, aqui já estou transformando a nossa entrada do usuário lá, né? Tudo em minúsculo, para poder bater com a nossa verificação. Bom, vamos executar aqui o nosso sistema e ver como que ficou, né? O nosso, a nossa alteração. E também vamos colocar uma outra mensagem aqui. Console. Ponto white line. Aí aqui, como a gente não está pedindo a entrada, vamos pôr white line. Programa. Terminado. Pronto, vamos dar o start. E vamos fazer um cálculo, né? E a gente vai ver agora os bugs de lógica de programação que ocorrem, tá? Eu deixei que vai ocorrer um problema na próxima interação. Então, aqui, por exemplo, se eu pegar e pôr sim, né? Digitar S, ele vai pedir outro nome do aluno. Ele não limpou a informação anterior. A gente pode fazer isso. Mas olha só o que vai acontecer com a minha média agora, né? Eu pus o nome do aluno como 5 também. A média do aluno 5 é 5. Deixa eu só ver aqui se eu estou limpando. Não, tá ok. Bom, vamos colocar qualquer letra aqui e ver o que acontece, né? Ele finaliza o programa, tá? Por que que acontece isso, né? A gente está comparando se é S. Se for qualquer coisa diferente de S, não. Ou qualquer outra letra, qualquer coisa que ele digitar lá, ele vai sair do programa. Aí a gente teria que verificar, né? O que que o usuário digitou para ver se é diferente de S ou N. E falar, não, digita somente S ou N. A gente consegue fazer isso aqui também, tá? O problema que deu aí é que a gente pode limpar, né? Ou que o cálculo anterior, deixar a tela limpa. A gente pode pôr aqui em cima, console.clear, tá? Aí a gente limpa, né? A gente limpa a tela, tá? Então sempre que ele voltar aqui no loop, para executar mais uma vez, ele vai limpar a tela. Então, vamos ver se vai acontecer isso. Ele pediu, né? Vamos pôr sim. Aí voltou, limpou a tela e está pedindo outro nome. E assim vai. Tá? Até a gente apertar o N ou, né? Qualquer outra letra. E ele terminar, tá? Programa terminado. Bom, vamos fazer então. A gente já sabe o controle da estrutura de fluxo, né? Do controle de fluxo. A gente já sabe utilizar essa estrutura. Vamos verificar o que o usuário digitou antes dele ir lá para o loop, né? Então ele pegou aqui a informação, né? Aí a gente pode abrir um if aqui, né? Se a minha pergunta... Aí a gente pode colocar agora o operador de diferente, que é o exclamação é igual, né? Se for diferente de N. E o que ele tem que ser também diferente, né? Abriu um outro operador aqui. O barra, barra. Pergunta diferente do N maiúsculo, tá? Então, se ele for diferente de N ou diferente de N maiúsculo, o que a gente precisa fazer, né? Pedir para ele executar novamente. Só que aí, o que acontece? A gente tem que voltar aqui no nosso loop, né? A gente tem que voltar aqui no... Fazer um loop, né? Voltar aqui onde ele está pedindo para digitar novamente a resposta, né? Então, a gente pode substituir esse if por uma expressão de teste, né? Que fazer com que o loop aconteça enquanto a expressão for diferente de N minúsculo, né? Fazer um loop e ficar girando aqui. Ao invés de a gente utilizar o if, né? Que a gente teria que colocar o if dentro do loop e fazer o loop sair. A gente pode ter duas formas de a gente fazer isso. Vamos fazer isso das duas formas, tá? A gente poderia simplesmente abrir um while aqui e deixar o true aqui dentro mesmo. E colocar a nossa... Esses dois códigos aqui dentro e colocar aqui, ó. Se for... Diferente, né? De N ou diferente de N maiúsculo, aí a gente não pode colocar diferente, né? Que senão ele vai ficar no loop infinito, dessa forma. Vamos colocar que ele tem que ser igual, né? Igual e a gente tirar essa segunda verificação. Se for igual, a gente dá o break aqui, né? A gente sai, a gente utiliza aquela palavra-chave para sair do loop. Então, ele vai entrar, vai ficar pedindo, né? E a gente pode aparecer uma mensagem, né? Espera aí, vamos voltar lá para a gente aparecer outra mensagem. Vamos voltar tudo isso daqui. Para ficar legal aqui a nossa expressão. Então, se for diferente de N, né? E... Se for igual a N, ou aqui diferente de N, não, né? Aqui ele tem que ser diferente de N e diferente de N, tá? Então, se ele for diferente de N maiúsculo... Ou diferente de S, né? Porque a gente tem que verificar se tem o N ou o S, né? Não duas vezes o N, né? Ou aí a gente pode abrir aqui outro ou também. Ou pergunta diferente de S... Ah, como a gente já está verificando que tudo é minúsculo, né? A gente não precisa... A gente está colocando tudo minúsculo. Então, se for diferente de N minúsculo, ou diferente de S minúsculo, a gente... É... Põe uma mensagem, né? Console. WhiteLine. Digite... 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 Apenas... N ou S, tá? Else. Ah, e o else, sim, a gente dá break, né? Passa aí. Bom, vamos ver isso daqui funcionando, né? Vamos dar o Start aqui. Vamos pôr o nome aqui qualquer. Vamos digitar aqui. E vamos pôr qualquer coisa. Aí ele vai falar... Digite apenas S ou N, né? E ele está ficando aqui no somente S ou N. Tá, então deu bug aqui, né? Ele não está entrando... Aqui no nosso loop, né? No True. Vamos pôr um break para ver como que está fazendo isso aqui? Vamos ver a nossa lógica aqui, né? Vamos... Por qualquer nome aqui. Ok, vamos pôr qualquer letra. Opa, não está pegando aqui a letra? Deixa eu ver aqui que está. Ah, eu coloquei o break lá, né? Entrou no break. F5. F5. Ah, tem que pôr a mensagem do console ali, né? Ah, tem que pôr essa mensagem aqui de novo. Daqui para cá. Aí a gente já pode tirar o break aqui. Que ele vai ficar fazendo agora o loop, né? Enquanto... Ó, vamos lá. Qualquer letra, pediu de novo. Qualquer letra, pediu de novo. Tá? Aí pôs S. Vamos colocar o S. Não. Não foi. S. A nossa lógica lá está errada. Vamos colocar um S aqui. Vamos pôr o break lá para ver o que vai acontecer. Aqui no if, né? Vamos pôr um break aqui. Vamos dar um Enter. E veio para cá. A gente está utilizando o operador OU, né? Tem que ser o E aqui. E. Vamos ver. Vamos digitar. Vamos pôr diferente. Ok. Vamos pôr S. Aí, agora foi, tá? Quer dizer que ele tem que ser diferente de N e diferente de S ao mesmo tempo, né? Agora, quando é um ou outro, ele entra na expressão, vai ficar no loop infinito lá. Aí, ele caiu no break, tá? Bom. Bom, essa aqui é uma das formas que a gente pode ficar fazendo aqui o loop, né? De ele ficar pedindo as informações, né? Novamente para o usuário. Ou então a gente utilizar o próprio loop, né? Para fazer a expressão. Aqui embaixo, o do while, né? A gente faz o do while, ele vai executar uma vez. E aí, quando essa expressão aqui que a gente vai colocar dentro do do while, né? Não for igual, ele vai sair do loop. Vamos fazer isso com o do while. Do. While. Aí a gente vai pegar essa expressão, né? Que a gente está fazendo com o if aqui. Colar ela aqui. E colocar as duas linhas aqui. Vamos substituir e apagar essa informação. Então, como o do, ele sempre vai fazer a primeira vez, vai fazer a primeira pergunta. Aí, ele vai ficar verificando, né? É bem mais simples fazer com o do while. Eu achei bem mais simples. Vamos testar. João. Vamos para qualquer letra. Olha lá, ele voltou, né? Só que ele não está exibindo a pergunta, né? Eu não pus a pergunta? Não pus a pergunta de novo, né? Ah, ele deseja calcular... Ah, não. Pus aqui. Deseja calcular outra média? Vamos ver. Ah, ele deseja calcular outra média. Ele não está aparecendo lá, né? A resposta lá, né? Se for diferente, né? Aí a gente não consegue colocar a informação para digitar só a S ou N, né? Ele vai ficar no loop infinito aí. Não tem a diferença... O aviso do usuário, né? A gente não tem o aviso do usuário assim. Se a gente pôr... Ele vai ficar pedindo, né? A gente põe S e ele vai normalmente, né? Ok, limpou. Vamos pôr outra. E agora vamos pôr não. Aí o programa é terminado. Está funcionando, só que não está aparecendo a ajuda, né? Para o usuário. Falar, não, é só S ou N, né? Mas se vai ficar repetindo, o usuário vai perceber, né? Que tem que ser só S ou N. Você digita qualquer outra coisa e ele vai ficar pedindo, vai ficar pedindo, tá? Então, dessa forma aqui, a gente não consegue colocar o alerta, tá? Ou a gente teria que pôr o if aqui dentro de novo, que aí já ia ficar com a mesma forma da outra estrutura, né? Se colocar o if aqui para mostrar a mensagem, a gente já poderia pôr o if para dar o break, né? Ou usar o else para dar o break, tá? Então, essa aqui é as duas formas, que eu vou mostrar as duas formas de resolver o mesmo problema, tá? Bom, a gente se vê na próxima aula. Bom, a gente se vê na próxima aula.